Para uma intervenção também tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Faz sobre, Sra. Deputada. Obrigada Sra. Presidente. Sra. Deputada, Sra. Deputada, Sra. Deputada, Sra. Deputada, Sra. Deputada, no final, praticamente no final deste debate, importa perceber exatamente o que é que nós aqui estivemos a debater e parece-nos que a direita de facto não conseguiu perceber exatamente o que é que está em cima da mesa. Porque quando nós falamos de sustentabilidade da Segurança Social não falamos com certeza da mesma coisa que PSD e CDS falam, porque PSD e CDS quando falam de sustentabilidade da Segurança Social falam em cortes nas pensões, em cortes nas reformas e aliás sempre foi assim e os quatro anos de governo PSD e CDS foram exíguos nessa matéria. Primeiro criaram e tentam criar a narrativa de que não há dinheiro, há uma desgraça, venha aí o diabo ou outras coisas semelhantes e não esquecemos quando disseram e diziam permanentemente a todo o país que não havia dinheiro para pagar salários, não havia dinheiro para pagar pensões e reformas. E a partir desta narrativa justificaram assim os cortes que fizeram e foram cortes absolutamente cegos sobre aqueles que mais necessitavam no nosso país e sim, recordamos que enviaram a proposta de corte de 600 milhões de euros nas pensões para o Tribunal Constitucional e disso ninguém se vai esquecer, nenhum pensionista se vai esquecer. E depois de justificarem os cortes vinham com a justificação para o caminho da privatização, que na verdade sempre foi o grande objetivo da Direito no nosso país, a privatização de um serviço, de um sistema como o que existe atualmente, público nacional relativamente às reformas e às pensões que ainda é e notou-se hoje muito bem aquilo que anseiam para o futuro. E portanto a grande questão que fica para a direita é se admitem de uma vez por todas que tiveram uma política completamente errada no que toca à segurança social, que ajudaram a criar os grandes problemas que hoje em dia existem na segurança social. Mas este debate também tem que ver com outras questões e falámos sobre o Centro Nacional de Pensões, os atrasos que existiram, já hoje de manhã em sete comissão tivemos a oportunidade de bater este tema, mas na verdade é preciso ter uma grande esfaçatez para rasgar as vestes sobre os atrasos que têm existido e que têm sido comatados, porque foi PSD e CDS que cortaram em quase 40% o número de funcionários do Centro Nacional de Pensões. E portanto é preciso ter muita esfaçatez para vir rasgar as vestes sobre um problema que claramente ajudaram a criar. E para terminar sobre, e estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, sobre dignidade no trabalho e dignidade na reforma. Sobre isso que era importante, PSD e CDS não tiveram uma única palavra e sistematicamente votam contra as propostas que a maioria nesta Assembleia da República apresenta sobre a dignidade no trabalho e a dignidade na reforma e na pensão. Seja ao fim do corte do fator sustentabilidade, a reforma antecipada, novas formas de sustentabilidade da segurança social, percebeu-se e percebe-se com este debate que a direita está do lado de quem quer privatizar, de quem quer cortar e os portugueses e as portugueses não se esquecem disso. Aplausos. Aplausos.